E se você tá chegando no canal aí, mano, seja muito bem-vindo aí ao canal BenvictoFs Se inscreve aí pra você receber uma gente com isso aqui na sua inbox Eu vou fazer muito que eu... Eita! Eita, mano! Eita, cuzão, vem com o pai! Eita, cuzão, vem com o pai! Eita, mano, se tornou uma arma muito rara, igual a cada DB normal, mano Então, cara, muito obrigado aí, mano, por ter me disponibilizado a conta pra estar gravando Tamo junto, salve aí, mano E, cara, achei muito top das galáxias essa skin aqui dessa arma, tá ligado? Que porra, mano, zicuda da balada Eita, eu tomo na granada aqui, mano, porque eu sou meio das granadas aqui, mano Então, cara, ó, muito lindo É uma K normal, né, cara? É uma K normal aí, bem de boa Só que essa skin, mano, dá uma vontade de jogar, mano, tá ligado? Dá uma... uma sagacidade pra jogar que fica insano do Paranauê Mano, vamos tentar fazer uma paradinha maneira aqui Pô, eu tenho uma pingida que eu gosto pra caralho na frente do pai bola Então, não importa, toma... Eita, cuzão, tá muito easy Eita, cara, que eu tá ali Calma, 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 você tá muito nervoso, cara Vou pegar esse cara, vou pegar esse cara, esse cara é fiquio, vem Vem aqui, mano, ó, ó, ó Toma esse HS aí, mano Sou os bocudos, meu, calma, vem aqui Calma, calma, calma Ah, tudo da puta, filho de uma Kenga, véi Como não, vem cá, tu não... Trava não, paredinha, vem Granadinha que eu tô indo, que eu jogou Não peguei ninguém, beleza, tô aqui, ó Tô aqui, calma, calma, calma Dá cara Dá cara aqui, mano, me ajuda aí Beleza, meu camarão, vai segura Vem, granadinha que eu tô indo, que eu jogou Nada, tranquilo Vou matar geral na granada hoje, que eu tô puto Aqui, o cara aqui, ó Vem aqui, mano, tem que usar sabedoria, mano O cara pode passar pra lá, mano, vai pra cá, tá ligado? Ó, pega esse cara no rujamento pra bola, cara Como não? Vem Só da carosca, não fuja, cara, não fuja Eita, fusão Perdi o recorde da arma aqui Então, pera aqui, ó Tô com um pouco de missão no morroxar, não Deixa o cara aí Deixa o cara aí de boa, tá ligado? Tem que usar sabedoria pra fazer bola Tomei granadinha Taca a mãe pra ver se fica, mano Como não? Deixa que eu taco, ó Como é que tá a granada Se liga, ó Aprende com o Invecto, mano Como não? Pera aqui, ó Tá achando que tá escondido, ó Ó Meu Deus, o cara dormiu ali no... Vem, tô de boquinha no Paraná E vem Vem aqui, mano E a cara... De novo, de novo, de novo, cara Esse aqui é o vídeo das granadas, mano Como não? Cadê? E, mano Eita Toda hora, véi Como não, mano Vai, 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 vai Dê a cara, dê a cara Dê a cara, dê a cara Meu Deus, não assim, né, cara Não assim, senão assim Estraga o vídeo, né, meu camarão Não tá caindo na dica Ó Mudar a estratégia pro outro lado Vai ser sugestão de bola, véi Vem Dê a cara O cara ali, calma, calma, calma Ó, respawn Eita, respawn Sai da respawn, demônio 60 de... De dano, esse é um baldo, mano Como não? Vou pegar esse aqui Porque eu sou galo Vem aqui, ó Eita, que eu não perdi o reforio Vem Calma, calma Relaxa, relaxa Relaxa Eita Eita Vai tomar Tomou, mano Tomou, como não? Aqui Invictão, mano Eita, eita, nois Calmo Cara, se você não curtiu a page Invicto, FPS, aí Curte lá Que tá show de bola Mano, tem sorteio na conta 140k de zp Mais um botão da New Rock Original Valeu no centro Vou tentar a pila, mano Como não, cara Insano dos Paranói Então curte lá E participa do sorteio O link vai estar na descrição do vídeo Que você participa do sorteio, mano Participa lá Quando chegar a 10k de inscritos E 5k de... Curtidas na page Vai rolar o sorteio Quem ganhar, mano Vai ser um cara muito mito Eita, cuzão Vem Triple kill Dê a cara Eita, eita Calma Toma, mano Fica calmo Que é que é Invicto, mano Relaxa, relaxa Relaxa Meu Deus Meu fucking god Quase faço muito kill Tudo isso no Paranói Então, cara Participa lá do sorteio Que é sucesso Eita, cuzão Filho da puta Tira tudo no meu HP Vou dar um HS ainda Vou dar um HS ainda Como não, mano Só que Invicto do Carvalho Invicto do Paranói Cara, como não Então, cara Curte lá a page Pra você ficar ciente do Paranói E se você tá chegando no canal Aí, mano Seja muito bem-vindo Aí o canal Invicto Fs Se inscreve aí Pra você receber uma gente Começa aqui na sua inbox Eu vou fazer muito kill Eita Eita, mano Eita, cuzão Vem com o pai Vem com mais um aqui Mais um aqui Ah, mano Como não, velho Filho de porra Vem É, se você já é inscrito no canal Então, mano Muito obrigado pelo apoio Aí, tamo junto Tamo chegando a 3K E vamos rumo a 10K No Paranói E toma granadinha Vem Não peguei ninguém, beleza Vamos ruxar aqui Pera, pera Vem aqui, mano Vem aqui Tá muito tranquilo Muito tranquilo Olha Perdi o economy Recuperei rapidão No Paranói Vem, os caras tão ruxando ali, velho Os caras tão ruxando atrás da minha inimiga, mano Eita, nós Eita, cuzaco Tá frquil, mano Tá muito tranquilo, cara Não sei se é essa caca Não é sagacidade do pai-bola Não sabe, cara Não sabe Cadê? Cadê? Eita, cara Tá ruxando Ruxando não, mano Ruxando não, velho Fica quietinho No Paranói Vem aqui Nossa, mano Tô muito tranquilo Cadê? Dá cara Dá cara Eita, cuzão Quase que eu peguei esse cara No ruxo do moleque dele Pera, pera, pera Calma, calma Eita, nós Que ela tá voando Toma hack demoníaco Toma aí o diabo Meu ódio Tomou, meu camarada Vem de hack então Toma granadinha também, mano Vem, vem Vem aqui Mano Nós matamos até os hacks Como não Calma, calma Calma Que esse cara tá nervoso Passa na face Não se você estraga O Pregnão do Paranói Pera Pera E cara Deixa um salve aqui pra Vibora Gamer Também, né, cara Não pode afastar, né, cara Como não E Se inscreva no canal dela também Que tá aqui na descrição do vídeo Que é sucesso de bola Canal show de bola Tamo crescendo muito no YouTube O Yela Ela e eu E nós dois Então se você quiser aí Um FPS de qualidade É Vibora Gamer Invicto FPS Então sucessais de bola Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Fazer pelo menos o que? 60 kill? Será que rola? Não sei Vamos ver Tentar Tentar, mano Metos, metos Objetivos, objetivos Mano Vamos, vamos Tô muito broico Opa, opa Ele vem aqui Opa Passa na frente não, mano Passa na frente não Oi Calma, calma Pega recolho Recolho, demoníaco Fugiu, né mano Tranquilo Eu vou te recuperar de volta ali Mano Eu vou te destruir O moleque Vem aqui Toma granadinha Mano Eu sou o rei das granadas Nessa porra Tem rei do MN Eu sou o rei da granada Mano Mato geral da granada Aqui Peguei esse cara Tem pouquinho no Paraná Vem, vem Não, mano Não destraga meu fragmento Vem Ô caralho De porra Vem Granadinha 50 kills já foi Só vem Cadê Salvei pro Zé Louco Mano Como não Salvei pro Zé Louco No Paraná E pro G2 Pratão G2 Patrão Que é sucesso de bolas Cadê Vem cá Porra, mano Tira essa VIP Aí, ô demônio Xola mais Xola mais Toma granadinha Pra ficar insano Vem Essa granada É muito show de bola Granadinha, ares E sucesso de bolas Vem aqui, mano Cara, eu quero muitos likes Nesse vídeo Deixa o like Nesse vídeo Só pra eu sacar Mesmo se você não gosta Do canal Não gostar da minha Da minha Da minha habilidade Da minha Então, mano Curte aí só pela cá Tá ligado Só pela cá Você dá aquela curtida E por esse kill Também Você dá aquela curtida Tá ligado Quero ver cada kill Que é uma curtida Caô Qual foi Calma, mano Eita, pisão O cara fica mudando Digo do Ronaldinho O cara tá muito Descendo do Paraná Vou pegar esse cara No rush No rush Opa Meu Deus Eu tô muito Nas granada, velho Passa não Calma, relaxa Relaxa, mano Agora tá muito nervoso Calma 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 Me mateu Não, deixou Eita, cuzão O cara tá voando pra caralho Pera, pera, pera Sai, sai, sai Vem na faca não, demônio Puta da puta Caralho Que ódio, mano Como assim Esse cara tá voando, velho Ô, me ajuda aí, velho Na boa Esse cara tá um de house Que aqui, mano Qual foi Sai Sai, mano Demônio Puta da puta Calma, calma Calma Se você tá aqui Será que rolando uma rolação Vai Sai da resposta Qual, cara Toma esse H Se você pensando Toma esse double kill Vem, triple kill Triple kill Triple kill Mentira Que eu colhei a granada No peito desse cara A granada Não, a porra Tá me abalacado No peito desse cara Não morreu Mano, tá acabando o vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Deixa o like no vídeo E tamo junto, meu camarada Ó, toma essa bala Só na baleta, cara Como não, cara Double kill Vem com o pai Aqui pegar mais um Pelo menos mais um Vem, mano Vem, pela puta Ah, mano Tranquilo Valeu, galera Um abraço Até o próximo vídeo Fui